A Zaroni, camisa 5, Léo Gomes, 8 para Dionísio, 10, Eduardo, 7, é o Luíde, 11, Rafinha, 9 para Rodrigão. Essa equipe do João Burso e agora na tela para vocês, a disposição tática do Vitória do Leão para análise do meu amigo Léo Fontes, Léo. Bom, vamos lá, né? É um 4, 2, 3, 1 e foi assim também já na última partida, mas que se defende com duas linhas de 4, Luíde ganhando a... Aí está, autoriza, Paulo César Zanovelli, bola rolando. Inerente ao processo de torcer, olha o Vitória chegando, bola mal recuada, gol do Vitória! Rafinha, camisa número 11, ele fica no chão ali se chocando. Bola para Dionísio, colocou no Luíde, recolheu para dentro, pode soltar de canhota! Gol! Do Vitória! Luíde! Luíde! Ganho!